E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô em casa ainda, eu tô aqui no meu quarto Vou na rua agora, hoje é sábado, fazer algumas coisas E tô convidando vocês pra me acompanharem aqui Me acompanha aí no que eu vou fazer No dia de hoje, beleza? Vamos dar uma saída, hoje é sábado E tô convidando vocês pra vocês irem comigo Amanhã talvez, amanhã talvez, domingo eu vá pra base aérea Eu não sei como é que vai tá aqui Vai ter esquadrilha da fumaça E não sei se vai ter exposição lá de aviões, helicópteros da aeronáutica Se tiver, talvez eu dou uma passadinha por lá Pra fazer o conteúdo pra vocês Beleza? Agora me acompanha aí E vamos lá Um abraço Estamos aqui em Nova Parnamirim Vamos pegar agora a Avenida Ayrton Senna Hoje é dia 27 27 de agosto 2022 Sábado Vamos aqui num restaurante colher de pau Vamos aqui na frente Gasolina 5 e 12 4 e 26 O etanol Acredito que pelo aplicativo Deu uma chuva agora de manhã Natal e Parnamirim Deu uma chuvinha Então dá pra vocês verem Que aqui o asfalto ainda tá um pouquinho molhado Uma pequena chuva Ah, vai ser uma churrascaria Sabor mineiro aqui Vai ser uma churrascaria Isso é bom Não tem nenhuma placa ali De que é proibido fazer a volta Vamos fazer a volta E vai estar pintando uma valha aqui Carro saindo Estacionamento aqui geralmente não é Não se tem muito espaço Mas deu certinho Ele saindo e a gente chegando Aqui é no colher de pau Comida caseira Aqui é o colher de pau Hora do almoço Tem baião de dois Vou comer um baião de dois Baião de dois, pessoal Uma comida típica do Ceará Vamos continuando Ver o que que tem aqui Tem carne ali Tem um franguinho aqui Um creme de frango Vou pegar um pedacinho de carne assada Vou pegar um pedacinho de carne assada Isso aqui Hoje eu não vou pegar pastel Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pode vir lá Pronto, meus amigos Acabei de almoçar aqui Restaurante Colher de Pau Aqui na Avenida Ayrton Senna Aqui na nossa frente Vai estar a Está a Avenida Ayrton Senna Aqui na nossa frente Passar aqui Aqui é um posto de gasolina E aqui atrás A Avenida Ayrton Senna Posto de Petrobras A Avenida Ayrton Senna A gasolina daqui Está cinco e treze Cinco reais e treze Uma churrascaria ali Sabor Mineiro Não sei se já inaugurou Vai inaugurar Aqui era um mercadinho Antigamente Onde está aqui Xerife Era um mercadinho Não sei se ainda funciona Como mercadinho e padaria Acho que é restaurante Aqui o Bertioga Residencial Bertioga Onde morou O Fábio O Fábio Karpten E o Franci Cândido Eles moraram aqui no Bertioga Desse outro lado Há Empório do Pão Descendo aqui Sentido Natal Descendo Se você pegar o outro Sentido contrário Você vai sair Na Maria Lacerda Montenegro Naquela rotatória ali Ou indo para os bosques Chegando pessoal Chegando aqui Na Maria Lacerda Montenegro Avenida Maria Lacerda Montenegro Nova Parnamirim Mário Nova Parnamirim Cidade Parnamirim Que fica na região Metropolitana de Natal Grande Natal Hoje dia 27 27 de agosto 2022 Vamos dar uma chegadinha ali no Nordestão Vem comigo aí Chegando aqui no Nordestão Supermercado Nordestão Aparentemente está vazio hoje Pouca gente Geralmente o pessoal procura muito esse lado aqui Para estacionar Pode ser isso Opa Vou ter um lugar bom aqui Agora estou aqui na Avenida Petra Kelly Estou aqui nessa frutaria aqui Petra Kelly Avenida Petra Kelly aqui em Nova Parnamirim É a companhia da fruta Esse horário aqui não tem gente caminhando Porque ainda é muito cedo Ainda é muito cedo E o sol está Está escaldante ainda O sol ainda não está para caminhar Aí tem outra frutaria ali também Que é a Dinei Frutas Aqui na Avenida Petra Kelly Você vai ter duas frutarias A companhia da fruta onde eu estou E a do Dinei ali atrás Não sei se vai aparecer aqui para vocês Eu já estive lá também Então passando por aqui Agora a gente vai lá no Vamos lá para o bairro do Tirol Vamos lá no Tirol Way Vamos abastecer ainda E vamos lá para o bairro do Tirol E eu quero que você Vem comigo aí Vem comigo nessa carona até O bairro do Tirol Vamos lá nas torres do Tirol Way Maria Lacerda Montenegro Já passei no posto Abasteci aqui com etanol R$ 4,39 Eu até acho que no posto aqui da frente Está um pouquinho mais barato Porque o Petrobras premia Mas eu não quis arriscar A gasolina está Estava R$ 4,83 aqui na frente Antes de ontem Pelo cartão Só que tem que ser no cartão de crédito Não pode ser nem débito Nem dinheiro Vamos ver aqui Nesse próximo posto Maria Lacerda Montenegro Nova Parnabirim Etanol R$ 4,13 R$ 4,13 Então vale a pena colocar Pelo aplicativo aqui E vira cashback Vira cashback E às vezes dá até para Dar o desconto na hora De R$ 4,39 para R$ 4,13 E a gente perdeu alguma coisa aí Por que eu botei etanol? Porque eu estou saindo aqui De Nova Parnabirim Lá para o bairro do Tirol Eu vou pegar agora aqui A BX-101 É reta Então compensa Vou pegar uma reta agora Que legal Aí compensa Andar no etanol agora E hoje é sábado E hoje é sábado Não tem movimento O fato do etanol estar mais barato Pegar uma reta E não tem movimento Então compensa o etanol Nesse carro aqui Essa é a Duster 2.0 Automática Aquela mais antiga De quadro marcha Estamos aqui no alto No décimo primeiro andar Aqui no Tirol Way Aqui você vê todo o complexo Aqui do Exército Brasileiro Aqui embaixo São as escadas dos oficiais Escadas dos oficiais Ali como é que se pode dizer É uma parte de De lazer deles Ali é uma parte de lazer Está ali a quadra A quadra de grama sintética Brinquedo ali para as crianças Tudo aí dentro Tudo aí fechadinho ali Toda essa mata aí atrás Também tudo é do Exército Brasileiro Todo esse terreno aí Dessa duna com essa mata verde E por sinal Uma mata muito bonita Esse verde oliva Natural Acredito que mata atlântica Aí um pouquinho mais para o lado Ali vai estar o quartel O quartel da infantaria motorizada O hospital de guarnição Que é aquele prédio verde lá Ali já é o hospital de guarnição Tem outros setores do hospital E lá Depois do Do prédio verde hospital Tem umas guaridas Ali já é o O 16 O 16 Batalhão de infantaria Itaperu O cara dos oficiais Centro de lazer Tem uma partezinha ali Que tem uma piscina Mas não sei se é uma casa Ou se é Ou se é Parte para todo mundo Usar piscina Dá para ver aqui Com o azulzinho ali Ou se é Aquele complexo todo É a casa do O comandante O complexo aqui é grande Do exército Ainda tem o 17 Lá O 17 Fica lá Santos Reis Inclusive Aonde serviu Lá O Ronaldo Barreto O inscrito aqui Do canal Ronaldo Barreto Que foi sargento Temporário Lá No 17 Mais uma Outra partezinha Aqui de Natal Aqui embaixo É a Caerne Aí depois Vem ali Os prédios Do Hospital Galfredo Grugel E Covisarinha Aquela outra parte Ali Vem amarelinho Ali já é A IFRN Que é Escola Técnica Federal E a IFRN Antiga Etiferne Essa gradezinha Aqui atrapalha um pouco Da gente Dar uma Uma olhada Assim Uma sacada melhor Então pessoal A gente vai Encerrando esse vídeo Por aqui Você gostou do vídeo Deixa o like Aí pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal Se você quiser ser um membro Se você quiser ser um apoiador Do nosso canal Deixa aí Um PIX de qualquer valor Que a gente está juntando Esse dinheiro Pra ir aqui A João Pessoa Mostrar um pouco Da Paraíba Pra vocês Se não puder Também não tem problema Agradecemos De coração Tá deu? Um abraço Tchau